Não mudar a mensagem. O sétimo ponto de uma igreja consolidada é uma igreja que não muda a mensagem para negociar quantidade ou sucesso ministerial. Nós não podemos mudar a mensagem. Um carteiro que está levando uma carta lá na residência da pessoa, se ele abrir a carta, é crime federal, Marcos, é isso? É crime federal se ele abrir a carta. Imagina se ele mudar a mensagem da carta que tem lá dentro. Agora, você imagina nós mudando a mensagem do Evangelho em troca de alguma conquista, vantagem, benefício, sucesso, ansiedade para compensar alguma coisa. Deve ser algum crime espiritual grave lá no cartório dos céus, né? Não sei de onde. Nós não podemos mudar a mensagem. A mensagem, irmãos, é o Evangelho do Reino de Deus. A palavra fala que Jesus andava por toda parte pregando o Evangelho do Reino de Deus. Essa é a mensagem. Nós não podemos mudar a mensagem. Agora, o que acontece é que nós temos que crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Romano 1,16. Então, a gente não precisa mudar a largar a porta para ter bastante gente. A gente não precisa largar a porta para ter sucesso. A gente não precisa. Nós não podemos mudar a mensagem em troca dessas coisas. Nós temos que crer que o Evangelho do Reino de Deus é suficiente para conscientizar o homem que ele é pecador, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele seja batizado, seus pecados sejam lavados, para que ele seja cheio do Espírito Santo e seja um discípulo de Jesus. Amém? Não podemos mudar a mensagem, alargar a porta. Eu já vi, eu confesso que me assustou um pouco, eu já vi em determinado lugar, o discípulo querendo fazer discípulos, e ele deu uma adaptada na mensagem. Olha, vem reunir com a gente, a gente vai pagar suas contas, a gente vai te dar cesta básica, a gente vai te ajudar, nós somos uma família. Essa não é a mensagem. A mensagem é o Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho, ele é como uma moeda, que ele tem dois lados, apresenta Jesus, o amor de Deus através da morte de Jesus na cruz, e a cruz que nós temos que carregar para seguir esse Jesus. Esse é o Evangelho. E nós precisamos, irmãos, vamos dizer assim, padronizar a igreja para fazer discípulos. Para que todos os irmãos estejam treinados e eles saibam o que dizer para essas pessoas que eles estão evangelizando. Nós precisamos saber levar a pessoa até a porta. essa pessoa que nós estamos pregando o Evangelho, orando, tentando ganhar ela para Jesus, vamos dizer assim, nós precisamos saber levar essa pessoa até a porta. Você sabe o que dizer para essa pessoa? Você sabe quais são os textos que você tem que mostrar? Você tem anotado essas coisas? Não, não tenho nada disso. Ai, meu irmão. Como que você vai fazer discípulo, então? Anota os textos. Basicamente, o que você precisa? Você está pregando o Evangelho para o seu amigo, para o seu parente, sei lá quem for. Você está orando lá, ele está precisando e você está ali semeando ali na vida dele. Quais são os textos? Marca o dia. Vai na casa dele ou chama ele na sua casa ou chama para tomar um café. Mostra os textos. Basicamente, o que você tem que falar para ele para você levar essa pessoa até a porta para essa pessoa tomar uma decisão? Você tem que falar para ela qual é o propósito eterno de Deus, a queda do homem em pecado, quem é Jesus e a porta do reino. Basicamente, esses três. Você tem que ter no seu caderno, no bloco de notas, esses textos de qual é o propósito eterno de Deus, como que o homem caiu em pecado, qual foi o pecado que ele cometeu, quem é Jesus, como é que faz para nascer de novo, o texto de Atos 2,38, que é arrependimento, que é batismo, quem é o Espírito Santo. Você tem que ter esses textos anotados. Como é que você vai fazer um discípulo? Você vai chamar ele para ir em culto? Isso não é uma mensagem. Ah, vamos no culto que o louvor não arrepio. Esse não é o Evangelho. Você não pregou o Evangelho para ele. Você não pregou o Evangelho para ele. Jesus mandou fazer discípulo, batizar essa pessoa, você batiza, e você ensina. Tá, mas o que eu vou falar? Você tem que falar para ele, qual que é o propósito de Deus para a humanidade. Gênesis 1,27,28, Romanos 8,28,29, a queda do homem em pecado, Gênesis 3, esse pecado de Adão passou a todos os homens, Romanos 5,12, entendeu o seu contato, a pessoa que você está evangelizando, entendeu isso? Entendeu. Glória a Deus, maravilha. Agora você precisa saber quem é Jesus. As oito verdades sobre Jesus. Você precisa ter os textos anotados. Você sabe de cabeça? Não, não sei. Então você precisa ter os textos, meu irmão, para você mostrar, essa pessoa precisa saber quem é Jesus. É para você entender que você não está apresentando uma religião ou um conjunto de regras religiosas ou um modelo de igreja. Você vai apresentar uma pessoa que é eterna, que se fez carne, que nunca cometeu pecado, que fez grandes obras, que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi exaltado e vai voltar. Você tem os textos, você precisa apresentar isso para a pessoa, para você fazer um discípulo. Mas nem esses textos você tem anotado. Não, não. Qual é a porta do reino? Você sabe o que dizer para a pessoa? Se a pessoa, eu quero o seu discípulo, o que eu tenho que fazer? Ir no culto de domingo? Não, meu irmão. Você tem que se arrepender, você tem que ser batizado, você tem que receber o Espírito Santo. Atos 2, 38. Mostra para ele. Você precisa saber levar essa pessoa que está pregando o Evangelho. Você precisa levar e conduzir essa pessoa até a porta do reino. Ela viu a porta, ela vai tomar uma decisão. Não tem problema ela ir no culto de domingo. Paralelamente, você está trabalhando com essa pessoa, falando, mostrando, deixa a Bíblia gerar a fé, o necessário que precisa ser gerado. O teu trabalho é levar a mensagem até os ouvidos da pessoa. O trabalho do Espírito Santo é pegar a mensagem dos ouvidos e levar até o coração. Mas a minha preocupação com você é, você sabe levar a mensagem até os ouvidos? Você sabe quais os textos que você precisa mostrar para essa pessoa? Você tem isso anotado? Fica de tarefa aqui para todos vocês. Anotar esses textos. Eu tenho até um folder. A gente é tão preguiçoso que eu tenho um folder pronto com os textos. Gente, tarefa básica do cristianismo. Gente, pelo amor de Deus, gente. Márcio, com relação a isso, tem até um texto que eu estou aqui e não lembrava em frente, mas que fala seja o pronto para prestar conta de todo aquele que pede razão da esperança que é inovosa. O texto de primeira pedra é esse aí. A gente tem que estar preparado mesmo. É isso aí. E creia que a mensagem é poderosa para convencer a pessoa. Não precisa não precisa embalar o evangelho num pacote aceitável. Porque a gente embala tanto o evangelho que daqui a pouco já nem tem mais o evangelho, só a embalagem. Entende? apresenta o evangelho. Propósito ter de Deus, a queda do homem, o arrependimento, a cruz que a pessoa tem que tomar para seguir esse Jesus que provou seu amor por nós morrendo miseravelmente naquela cruz. Isso é suficiente para converter qualquer tipo de pecador. Apresenta o evangelho, mostre os textos. você precisa saber fazer isso, meu irmão. Estamos aqui treinando para a gente fazer discípulos. Não mude a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Se essa pessoa que você está tentando discipular não for um discípulo, é impossível discipular religioso. Não tem como. Não tem como. Ele precisa ser um discípulo. Ele precisa ser bem nascido. O Dani nos ensina isso daí. Chegar no alvo é resultado de andar bem pela porta. Chegar no alvo é resultado de andar bem no caminho. E andar bem no caminho é resultado de passar bem pela porta. E passar bem pela porta é resultado de uma boa proclamação. Entende? Então, a mensagem é suficiente para convencer. Tenha os textos anotados, pregue o evangelho sem alargar a porta e sem estreitar mais do que já é estreita. Apresenta a real do jeito que é. Aqui, é isso aqui. Amém, irmãos? Amém. Está murchinho esse amém, hein? Amém. Amém. Amém.